Estou aqui, meu bebê, estou... Eu não gosto de surpresa, eu não gosto, gente. Me diga lá o que é, tá? Eu fico logo nervoso. Me diga que surpresa é essa, Fanny. Eu não gosto de surpresa, Fanny. Misericórdia. Laço? Para que laço? Você vai botar em cima. Não, eu não gosto não. Valeu, meu pai. Volta. Que surpresa é essa? Tem um laço? Que laço? Um laço. Para que um laço, minha gente? Misericórdia. Você vai ver algo que seria tão sacado, igual isso, velho, sério. Deixa eu pegar o laço, minha amiga. Valeu, meu pai. Vamos amar. Valeu, meu pai. Tchau, meus amores. Tchau. Valeu, meu pai. Gente, eu não estou entendendo. O que será? Ela pegou o morrinho. Esse laço aqui, o que significa esse laço? Você vai ver daqui a pouco. Vocês acham que vai ser o que, pessoal? Dicas? Rapaz, eu não sei. Ele não gosta não, é sério. O que é que você jogou brotando, velho? Não sei. Agora vou dizer uma coisa para vocês. E o Robôzinho mandou esse jogo aqui, gente. Foi pela manhã, né? Vocês estão vendo aqui, né? Hoje não quero nem saber, menino. É sabadou, viu? É por isso que eu amo esse robô, minha gente. Já garanti o meu final de semana.